Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé, sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami é o Gami Bé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Gami, 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 Gami Bé Fecha atenção na dança, assim que se balança Mexe, mexe pra mostrar que é top Veja que cansa louca, pule com toda força e passa com a boca ou sangue, a festa pop Eu sou o Gami Bé, meu nome é Gami Bé, sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bé Ame o Gami Bé, Gami no Gami Bé, eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gami Bé Ah, ah, o Gami é seu amigo, ah, ah, o Gami é seu amigo, ah, ah, o Gami é seu amigo, 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 ah, o Gami é seu amigo Gostoso, vento, gamiane, dança, rock, pop, mambo, samba O seu sorriso manda nesta festa pop Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear Sou colorido e divertido, sou o Gummy Bear A meu Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear Eu canto, danço e me balanço, eu sou o Gummy Bear Oh, 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 oh Olha o passo que eu faço e venha dançar Gummy Bear Cami-cami, cami-cami, cami-bear